De João Guimarães Rosa, do livro Primeiras Histórias, publicado em 1962, o conto Substância. De João Guimarães Rosa, do livro Primeiras Histórias, publicado em inglês, de João Guimarães Rosa, do livro Primeiras Histórias, publicado em inglês, de João Guimarães Rosa, do livro Primeiras Histórias, publicado em inglês, mais que o algodão, a garça, a roupa na corda. Do ralo às gamelas, da maceira às bacias, uma polpa se repassa, pra assentar no fundo da água e leite azulosa, o amido puro, limpo, feito surpresa. Chamava-se Maria Excita. Pensava ele em maio, talvez, porque o mês maior, de orvalho, da virgem, de claridades no campo. Pares se casavam, arrumavam-se festas. Numa, numa, ali, anotara. Ela, flor. Não lembrava a menina feiozinha, magra, historiada de desgraças, trazida, havia muito pra servir na fazenda. Sem se dar ideia, a surpresa se via formada. Se, às vezes, por assombro, uma moça assim se embelezava, também podia ter sido no tanto e tanto. Só que, a ele, sionésio, faltavam folga e espírito pra primeiro reparar em transformações. Saíra da festa em começo, dada mal sua presença, pois a vida não lhe deixava cortar pelo sono. Era um espreguiçar-se ao adormecer pra poupar tempo no despertar, para a asáfama de farinha e polvilho. Célebres, de data, na região e longe, os da samburá, herdando-a, de repente, seu nésio, até então rapaz de madraças visagens, avançara-se com decisão de açoite e desmedir-lhes o fabrico. Plantava a vasta os alqueires de mandioca, que ali, aliás, outro cultivo não vingava. Chamava e pagava braços, espantava, no dia a dia, o povo. Nem por nada teria adiantado atenção a uma criaturinha, a qual... Maria Excita Trouxera-a por piedade, pela ponta da mão, receosa de que o patrão nem os outros a aceitassem, A velha, em a tiaga, peneireira. Porque, contra a menos feliz, a sorte sarapintara de preto portais e portas. A mãe, leviana, desaparecida de casa. O irmão, perverso, na cadeia, por atos de morte. O outro, igual feroz, foragido, ao acaso de nenhuma parte. O pai, razoável, bom homem, delatado como a lepra e prosseguido de certo pra sempre pra um lazareto. Restassem-lhe nem afastados parentes, seja receber a madrinha de luxo e rica, Mas que, pelo lugar, apenas passara, agora ninguém sabendo se e onde vivia. Acolheram-na em todo o caso, menos por direta pena, antes da compaixão da nha tiaga. Deram-lhe, porém, ingrato serviço de todos o pior, o de quebrar a mão o porvilho nas lajes. Se Onésio, de tarde, de volta, cavalgava através das plantações. Se a meio galope, se a passo, mas, sófrego descabido, olhando quase todos os lados. Ainda num domingo não parava, pois, apenas por prazo, em certas casas, Onde lhe dessem ao corpo consolo, atendimento de repouso. Lá mesmo, por último, demorava um menos. Prazer era ver aberto, sob o fim do sol, o mandiocal de verdes mãos. Amava o que era seu, o que os seus fortes olhos aprisionavam. Agora, porém, uma fadiga, o em si mesmo. Sua cela se coçava de uso, aqui a borrã inaparecendo, Tantas coisas a renovar, e ele sem sequer o tempo. Nem pra ir de visita no morro do boi, a quase noiva, Comum no sossego e paciência da terra, Em que tudo se relevava pela medida das distâncias. Chegava à fazenda, todavia, exporiava. O quieto completo, na samburá, no domingo, O eirado e o engenho desertos, sem eixo de murmúrio. Perguntara a Anhá Tiaga pela sua protegida. Ela parte o polvilho nas lajes, a velha resumira. Mas, e até hoje, num serviço desses, Ao menos agora a mudassem. Ela é que quer, diz que gosta. E é mesmo, com efeito. A Anhá Tiaga sussurrava. Se Onésio, saber que ela, de qualquer modo, Pertencia e lhe dava ali, Influía-lhe um contentamento. Ele era a pessoa manipulante. Não podia queixar-se. Se o avio da farinha se pelejava ainda rústico, Em breve o poderia melhorar, Miante muito, por máquinas dobrar quantidades. Demorara pra ir vê-la. Só no pino do meio-dia, De um sol do qual o passarinho fugiu. Ela estava em frente da mesa de pedra, Aquela hora, sentada no banquinho rasteiro, Esperava que trouxessem outros pesados, Duros blocos de polvilho. Alvíssimo, era horrível aquilo. Atormentava. Atormentava. Torturava. Os olhos da pessoa tendo de ficar miudinho fechados, Feitos de um tatu ante a implacável alvura, O sol em cima. O dia inteiro, o ar parava levantado, Aos tremeluzes, A gente se perdendo por um negrume do horizonte, Pra temperar a intensidade brilhante e branca, E tudo serradamente igual. Teve dó dela, Pobrinha flor, Indagou. Que serviço você dá? E era a tola questão. Ela não se vexou. Só o mal e mal, O boque não abri, O sorriso devagar. Não se perturbava, Também, Para um pasmar-nos, Com ela acontecesse diferente, Nem rugava o rosto, Nem espremia ou negava o zóio, Mas oferecidos, Bem abertos, Olhos desses, De outra luminosidade. Não parecia padecer, Antes, Tirar segurança e folguedo, Do triste, Sinistro polvilho, Portentoso, Mais a maldade do sol. E a beleza, Tão linda, Clara, Certa, De avivada carnação, E airosa, Uma Iazinha, Moça feita em cachoeira, Viu que, Sem querer, Ele fazia cortesia, Falou-lhe, O assunto fora de propósito, Que o polvilho, Ali na samburá, Era muito caprichado, Justo, Um dom de branco, Por isso, Para a fábrica, Valia mais caro, Que os outros por aí, Feiosos, Mais tostados. Depois, Foi que lhe contaram, Tornava ainda cavalo, Seu coração, Não enganado, Como sendo sempre, Desiguais os domingos, De tarde, Aí que as rolinhas, E os canários, Cantavam, Se bem, Ele, Ali, O dono, Sem abusar, Da vantagem, De suas maneiras, De suas maneiras, Menina, Me senti, Muito agradado, Repetia um futuro, Talvez dizer, A Maria, Excita, Sabia hoje, A alma do jeito e ser dela, Diversa dos outros, Assim, Que chegará lá, Com os vários, Sem remédios de amargura, Do oposto mundo e maldições, Sozinha, De se sufocar, Aí então, Por si, Sem conversas, Sem distraídas, Beiras, Nenhumas, Aportara, Aquele serviço, De toda, Despreferência, O trabalho, Pedregoso, No quente, Feito boca, De forno, Em que a gente, Sente, Engrossar os dedos, Os olhos, Inflamados, De verno, Deslumbrável, Assoporava-se, Sob refúgio, Ausenciada, Destemia, O grado, Cruel, Polvilho, De abater a vista, Intacto, Branco, Antes, Como a um alcã, Forar, O fitava, De tanto gosto, Feito, A uma espécie, De alívio, Capaz, De a desafligir, De muito lhe dar, Uma esperança, Mais espaçosa, Todo esse tempo, Sua beleza, Donde vinha, Sua própria, Tão firme pessoa, A imensidão, A imensidão, Do olhar, Doçuras, Se um sorriso, Artes como de um descer de anjos, Se Onésio, Nem entendia, Somente, Era bom, A saber, Feliz, Apesar, Dos ásperos, Ela, Que, Dependendo, Só de um aceno, Se é que, Ele não se portava, Lorpado, Nos rodeios, De um caramujo, Estava, Amando, Mais, Ou, Menos, Se outros, A quisessem, Se ela, Já gostasse, De alguém, As asas, Dessa cisma, O saltearam, Tantos, Na faina, Na samburá, Namoristas, E, As festas, A ideia, Lhe, Doía, Mesmo, De afigurar, Proziando, Com os próximos, No facilitar, Porém, O que ouviu, Aquietava-o, Ainda, Que, Engraça, Para amores, Tão formosa, Ela, Parava, A cobro, De qualquer deles, De más, Ou melhores, Tensões, Resguardavam, A seus graves, De sangue, Temiam, A herança, Da lepra, Do pai, Ou, Da falta, De juízo, Da mãe, De levados fogos, Temiam, A algum dos assassinos, Os irmãos, Que, Inesperado, De a toda hora, Sobrevive, Vigiando, Por sua virtude, Acautelavam, Assim, Ela estava salva, Mas, A gente nunca se provê, Segundo garantias perpétuas, Se Onésio, Passara a frequentar, Nas festas, Princípios afins, Não que dançasse, Desgostava o aquilo, A folgazarra, Ficava de lá, De olhos postos, Em, Feito, O rubu, Tomado de conta, Não a teria acreditado, Tão exata, Em todas essas instâncias, O quieto pisar, Um muxochuzinho, Úmido, Prolongado, O jeito de pôr, Sua cinturinha, Nas mãos, Feliz pelas pétalas, Juriti, Nunca aflita, A mesma que, No amanhã, Estaria de fronte, Da mesa de laje, Partindo o sol, Nas pedras, Do terrível polvilho, Os calhaus, Bitelões, Se dançava, Se dançava, Era bem, Mas, As muito poucas vezes, Tinham-lhe medo, A doença incerta, Sob a formosura, Ah, Era bom, Uma providência, Esse beijo, Descrúpulo, Porque, Ela se via conduzida, Para não se casar nunca, Nem podendo ser doidivã, Mas, Precisada de restar na pureza, Sim, Do receio não se carecia, Maria excita, Era para se separar limpa e sem raças, Por cima da vida e de ninguém, Nela, Homem nenhum tocava, Sem embargo de que, Ele a queria para si, Sempre, Por sempre, E ela, Havia de gostar dele, Também, Tão certamente, Mas, No embaraço, De inconstantes horas, As esperanças velhas, E desanimações novas, De entre momentos, Passava por lá, Sem paz, De vê-la, Tinha um modo, Mordido de admirar, Mais ou menos, De longe, Ela, No seu assento raso, Quando não de pé, Trabalhando a mãos ambas, Servia o polvilho, A ardente espécie singular, Secura límpida, Material arenoso, A massa daquele objeto, A massa daquele objeto, Ou, O que vinha ainda molhado, Friável, Macio, Grudando-se em seus belos braços, Branqueando-os até para cima dos cotovelos, Mas, Que toda a vida de sol, De sol sim, Brilhava, Os raios reflexos, Que os olhos de Sionésio, Não podiam suportar, Machucados, Tanto valesse olhar para o céu, E encarar o próprio sol, As muitas semanas castigavam-no, A miúde nem conseguia dormir, O que era ele mesmo, Contra ele mesmo, Consumição de paixão, Romance feito, De repente, Na madrugada, Animava-se a vigiar, Os ameaços de chuva, Erguia-se aos brados, Acordando a todos, Apanhar porvilho, Apanhar porvilho, Corriam em confusão de alarme, Reunidos sacos, Gamelas, Bacias, Para receber o polvilho, Posto ao ar, Nas lajes, Onde no escuro da noite, Era a única coisa, Afirmar-se como um claro, De lagoa d'água, Rodeado de criaturas, Estrimunhadas e aflitas, Mal podia divisá-la, No polvoroso, Mas contentava, Sua proximidade viva, Quente presença, Aliviando-o, Escutou, Que dela falasse, Se não é que, No que não espera, A mãe ainda amanhece por ela, Oh, A senhora madrinha, Salteou-se, Sem ela, De que valia a tirada trabalheira, O sobresforço, Crescer os produtos, Aumentar as terras, Vê-la, Quando em quando, A ela, A única Maria no mundo, Nenhuma, Nenhuma, As outras mulheres, Mais, No repousado, Nenhuma, Outra noiva, Na distância, Devia, Devia, Pegar a prova, Ou desengano, Fazer a ação, De a ter, Na sisuda coragem, Botar beiras, Em seu sonho, Se conversasse, Primeiro, Com o Iateaga, Achava, E estapeou, Aquele pensamento, Contra a testa, Não, Não, Receava, A recusação, Consigo, Forcejava, Queria, E não podia, Dar volta, A uma coisa, Os dias, Iam, Passavam, As coisas, Pretextadas, Que temia, Pois, Que, Não sabia, Que temesse, Por vez, Pensou, Era, Ele, Ele, Mesmo, São, Tinha, Por onde, A merecer, Olhava, Seus próprios, Dedos, Seus pulsos, Passava, Muito, As mãos, Do rosto, A diverso, Tempo, Dava, O bravo, Tinha raiva, Ela, Tomara, Ele, Que, Tudo, Ficasse, Farso, Fim, Podesse, Desentregar, Da ilusão, Mudar, De parecer, Pagar, Sossego, Cuidar, Só, Dos estritos, De sua, Obrigação, Desatinada, Mas, No disputado, Dia, Criava, As agonias, Da noite, Achou-se, Em lágrimas, Fiel, Por que, Então, Não dizia, Nem eis, Andava, De mente, Tropeçada, Pubo, Assustando, O conselho, Em deliberação, Tão grave, Assim, De cão, Para luar, Mas, Não podia, Mas, Veio, A hora, Era, De nada, E tanto, E ela, Era, Sempre, À espera, Afoito, Ele, Lhe, Perguntou, Você, Tem vontade, De, Confirmar, O rumo, De sua vida, Falando-lhe, De muito coração, Só se for, Já, Já, Com a resposta, Ela, Riu, Clara, E, Quentemente, De certo, Que, Sem a, Propositada, Malícia, Sem, Menospreço, Devia, De ter, Outros, Significados, O rir, Em seus olhos, Sacis, Mas, De repente, Ele, Se estremeceu, Daquelas, Ouvidas, Palavras, Deu, Um susto, Vindo, De fundo, E, A dúvida, Seria, Igual, A mãe, Surpreendeu-se, Mais, Se a, Beleza, Dela, A, Frutice, Da, Pele, Tão, Fresca, Viçosa, Só, Fosse, Por um, Tempo, Mas, Depois, Condenada, A, Engrossar, E, Se, Escamar, Aos tortos, E roxos, Da, Estragada, Doença, O, Horror, Daquilo, O, Sacudia, Nem, Aguentou, De mirar, No, Momento, Sua, Preciosa, Formosura, Traiçoeira, Mesmo, Sem, Querer, Entregou, Os, Olhos, Ao, Polvilho, Que, Ofuscava, Na, Laje, Na, Vez, Do, Sol, Ainda, Que, Por, Instante, Achava, Ali, Um, Poder, Contemplado, De, Grandeza, Dilatado, Repouso, Que, Desmanchava, Em, Brancos, Rebuliços, Do, Pensamento, Da, Gente, Atormentantes, A, Aluminada, Surpresa, Alvava, Assim, Mas, Era, Também, O, Exato, Grande, O, Repentino, Amor, O, Acima, Se, Onésio, Olhou, Mais, Sem, Fechar, O, Rosto, Aplicou, Coração, Abriu, Bem, O, Zóio, Sorriu, Para, Atrás, Maria, Excita, Socorria, A, Linda, Claridade, Ela, Ela, Ele, Veio, Para, Junto, Estendeu, Também, As, Mãos, Para, O, Polvilho, Solar, E, Estranho, O, Ato, De, Quebrá-lo, Era, Gostoso, Parecia, Um, Brinquedo, De, Menino, Todos, O, Vissem, Nisso, Ninguém, Na, Dúvida, E, Seu, Coração, Se, Levantou, Você, Maria, Quererá, A, A, Gente, Nós, Dois, Nunca, Precisar, De, Se, Separar, Você, Comigo, Vem, E, Vai, Disse, E, Viu, O, Polvilho, Coisa, Sem, Fim, Ela, Tinha, Respondido, Vou, Demais, Desatou, Sorriso, Ele, Nem, Viu, Estavam, Lado, A, Lado, Olhavam, Para, A, Frente, Nem, Viam, A, Sombra, De, Inhatiaga, Que, Quieta, E, Calada, Lá, No, Espaço, Do, Dia, Sionésio, E, Maria, Excita, A, Meio, Os, Olhos, Perante, O, Refugio, O, Todo, Branco, Acontecia, O, Não, Fato, O, Não, Tempo, Silêncio, Em, Sua, Imaginação, Só, O, Um e, Outra, Um, Um, Si, Juntos, O, Viver, Em, Pontos, Sem, Parar, Coração, Mente, Pensamento, Pensamor, Alvor, Avançavam parados dentro da luz, Como se fosse no dia de todos os pássaros. Avançavam se fosse no dia eio de todos de manhã. Avançavam se fosse no dia da luz. Amém. 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 Amém.